A democracia brasileira hoje está vivendo censura, todo mundo lá, inclusive os jornalistas próprios, comentando a censura. E a Jovem Pan sofreu uma censura recente, a vitória do PT no TSE. Primeiro lugar, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cuida agora, censura a notícias. Contra a Jovem Pan, fixa novo entendimento para as eleições. E aqui, se fixa novo entendimento para as eleições, é a parte mais complicada. A reportagem de Christian Costa aqui no site da Revista Oeste. Importantíssimo que todo mundo leia isso aqui. Quero pedir desculpas aqui à nossa bancada maravilhosa, mas vamos para a Itália primeiro. Para a Itália, não você, para a nossa italiana. Preferido para a italiana que está na Itália. Como é que fala o Ladies First em italiano? Senhora e Prima. Precedência, Leginiora. Karina, por favor, seus comentários sobre esta, vamos dizer, essa democracia pujante brasileira. Não, é algo que quando você já tem que impor censura para defender democracia, aí já está o paradoxo de tudo. Não existe liberdade de imprensa com censura. Isso não é democrático, isso não é republicano. Em nenhum país do mundo, por exemplo, aqui na Itália, isso não existe. Você pode falar o que você quiser. Depois, se você falar alguma coisa que não é correta, ou que você ofendeu, ou que você fez uma calúnia, ou que foi um crime que você cometeu, você responde na justiça. Agora, isso não é motivo para você censurar, você fechar rádios, televisões, o que seja. Já não existe isso. Agora, a Jovem Pan, desde o início, quando ela foi alva dessas perseguições, porque realmente era um canal extremamente aberto, onde a maioria da população tinha uma alternativa da contra-informação, que era importante, porque a maioria da população brasileira está sequestrada, ela está refém de uma informação só, que é o quê? A Rede Globo. Então, as pessoas já fizeram uma lavagem cerebral muito grande, e quando elas entenderam que tinha a contra-informação, o que aconteceu? Muita gente começou a ir para lá, começou a escutar a outra parte, a outra parte começou a ganhar consenso popular, a opinião pública começou a mudar, e isso gerou o quê? Gerou a censura, gerou limitar o cerceamento da liberdade individual, sobretudo liberdade de imprensa, liberdade de jornalista, liberdade da comunicação. Isso é algo completamente impensável dentro de um país que diz tanto defender a democracia. E aqui eu vou dizer uma coisa. Quando a Jovem Pan aceitou e recuou e mudou toda a sua linha editorial, ali eu disse o seguinte, acabou. Porque quando você se ajoelha para o regime, o regime vem depois e te dá o golpe final na nuca. Não adianta você querer falar ou querer se igualar ao sistema, ao regime, dizendo, não, tudo bem, nós vamos ser obedientes daqui para frente. Não interessa. Eles vão te dar o golpe de misericórdia depois, e é isso que está acontecendo. Então, não adiantou nada o Tutin a tentar fazer certas negociações, que para isso é algo impensável no país como a gente está vivendo hoje. E o final, o que aconteceu? O final, a conta chega. A conta chega. O regime não se enfrenta assim, não se enfrenta abaixando a cabeça, não se enfrenta aceitando as irregularidades e as ilegalidades que eles oferecem à população. Isso é impensável, incabível, e extremamente não tem que acatar decisões desse sentido, de maneira alguma. E isso em nome da democracia. Você sabia que alguns... Não posso concordar mais? Quero passar aqui a nossa bancada, Fabi Barroso. Você que também já sofreu aí, inclusive, esse tipo de censura que chega assim bem perto da gente, vai bafejando, como disse a Karina aí. Alguma hora vai chegar em quem está apoiando a censura, inclusive. O que você tem a dizer sobre esse tema maravilhoso e democrático? Primeiro, eu quero dar as boas-vindas para a Karina. Karina, obrigada. É um prazer realmente fazer com você este programa. Seja muito bem-vinda. E aí, da Itália, agora tem concorrência. É... É, é que eu acabei, ela falou... Karina, pode falar de novo. Ela falou, Fabi, um beijo enorme. Eu entendi essa parte. Eu falei, foi. Eu falei, Fabi, um beijo enorme para você, porque começou o programa tão corrido. Eu estava sem... Eu não estava ouvindo vocês e eu não consegui fazer essa introdução. Mas um beijo enorme para você. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Obrigada. Então, todo mundo já entendeu que a Karina é super gente boa, tá, gente? Bom, mas vamos falar para o que não é realmente tão legal. Essa censura da Jovem Pan vivi na pele, né? Infelizmente, eu era contratada na época. Acho que eu fui uma das primeiras. Primeiro, a gente foi para aquela geladeira básica, né? E eu não sou, gente, vocês sabem, né? Não sou de falar bobagem. Mas, né, eu lembro... Olha, para vocês entenderem qual que é o nível. Me pediram uma repórter para explicar o artigo 142. Eu não tenho a mesma visão do Ives Gandra, por exemplo, em relação ao artigo 142. Então, eu estava explicando as duas correntes, né? Que existia no direito a respeito do 142. Nenhuma delas era aquela, né? Que agora ficam acusando as pessoas. E, mesmo assim, isso desagradou. Mas acho isso, assim, muito importante. Até estava conversando também mais cedo aqui com o Carlos. Ele estava falando que isso chama muita atenção no cenário internacional. Porque, né, daqui a pouco vamos ter que esperar o Brasil fazer mais o quê? A gente já é persona não grata em Israel. Caminhando para persona não grata também em Portugal. A gente está indo, a gente está indo, né? Indo como nunca. Mas nada freia. Então, quem sabe, ao menos isso, né? Fechar uma mídia ou censurar uma mídia fique tão pesado quanto eu acho que já é até as coisas consumadas aí do próprio 8 de janeiro, né? Vamos lembrar que a turma lá que está presa, muita gente não estava nem no dia lá, gente. Isso para mim é inadmissível. Então, não dá nem para vir com aquela conversa. Ah, porque a gente quer que se punam os vândalos. Com toda certeza. Mas gente que não estava lá, né? Gente que não colocou o pé ali naquele dia. Está preso. Está tudo errado, né? Então, de novo, a gente precisa falar, lembrar, tentar lembrar os nomes das pessoas hoje que são vítimas do nosso regime e da censura. Aqui eu me lembro do Felipe Matins, que espero lá que a ministra Alexandre de Moraes aprecie, a petição que a defesa fez. Eu tenho que ficar otimista. Ministra Alexandre de Moraes, deixa a gente fazer um elogio para você, né? Libera o menino aí, o moço aí, porque tem mais do que razões jurídicas para liberar. E tem também agora o Capitão Assunção. A gente vai acompanhar esses desdobramentos do Brasil, mas essa censura realmente está cansativa. E eu sinto muito aí pela Jovem Pan. Espero que eles consigam se levantar, porque foi importante para a nossa história, né? Isso é fato. E é uma mídia muito tradicional no Brasil, principalmente nas rádios brasileiras. Então, fica aqui também o meu agradecimento e sinto muito mesmo, Jovem Pan. Jovem Pan, que inclusive foi fundada, salvo engano, em 1946, né? Ou seja, não é aquela de hoje, ah, duas pessoas lá, uma rádio bolsonarista, como eles querem dizer, né? É uma rádio com tradição no Brasil, para você querer tirar o registro dela do ar, né? A concessão. Aliás, adoro essa palavra, né? Ou seja, o governo está concedendo o seu direito de falar. Aí, quando as pessoas dizem, olha, o Estado não deveria ser quem garante os direitos, né? A gente deveria ter o reconhecimento pelo Estado de um direito que nós temos por si, as pessoas ainda reclamam, né? Falam, ah, extremismo de direita, etc. Precisa respeitar mais o Estado democrático de direita, aquela papagaiada toda. Então, ela não é uma rádio bolsonarista. Mas eu quero passar para o Cauti, com um print ainda, né? Porque teve uma certa jornalista que ela falou uma coisa assim, sei lá, estupenda. Olha lá, tá lá a notícia, né? Com medo de ser tirada do ar, o Jovem Pan manda reduzir elogios a Bolsonaro. Aí, a jornalista comenta. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, na verdade, obedece quem tem medo. Porque nosso juízo agora não é mais um juízo racional. É um juízo de falar assim, olha, isso aqui é ilegal, isso aqui é imoral, isso aqui é errado, mas eu vou obedecer mesmo assim, porque senão eu vou para a cadeia junto. É basicamente isso que ela está dizendo. Carlo Cauti, seus comentários, por favor. Tal como a carena de um país civilizado, né? Me diga aí, traga um pouco de civilização a esse debate. Não, primeiramente, eu queria só salientar, queria fazer uma correção. Não é um comentário estupendo, é um comentário estúpido, evidentemente, né? Porque, não, vamos dar o nome aos bons, é um comentário estúpido de uma pessoa que está defendendo a censura e vindo de uma colega que eu já vi, infelizmente, em várias ocasiões, atuando ao vivo. Não me surpreende, mas me indigna mesmo assim, né? Só para deixar bem claro esse ponto. Agora, eu queria lembrar um caso, porque no dia 27 de maio de 2007, estamos falando de quase 20 anos atrás, uma televisão que tinha sido fundada em 1953 foi fechada por um governo que se dizia o governo do povo, que dizia trabalhar, atuar em nome da população mais pobre contra a ditadura e caçou a autorização, a licença, que esta empresa de televisão, que tinha mais de 50 anos, utilizava para transmitir. Esse país, o país onde isso aconteceu, se chama Venezuela, e esse governo era encabeçado pelo já defunto Hugo Chávez, que decidiu fechar a rede RCTV, a maior rede, então, a maior rede da Venezuela, dizendo que, abre aspas, seria uma luta contra a ditadura, que estava acabando com uma concessão que, há mais de meio século, foi dada a uma família muito rica. E, segundo ele, abre aspas, a Venezuela alcançará a liberdade de expressão porque o país se libertará da ditadura, fecha aspas. Fechou uma televisão e instaurou a ditadura na Venezuela, que, infelizmente, perdura ainda hoje. Agora, se a Jovem Pan for fechada, será o segundo caso aqui na América do Sul de uma televisão fechada por decisão de um governo em nome da democracia, mas, evidentemente, instaurando outro tipo de regime que não é democrático. E, paradoxalmente, mesmo sendo uma tragédia, o eventual fechamento da Jovem Pan, para todos os brasileiros, será, fará fazendo outra grande jornalista brasileira, algo bom. Vem cá que eu te digo por que poderia ser bom. Porque o mundo vai acordar. Porque o mundo vai finalmente acordar, como acordou em 2007, que Chávez não era nada democrático, demorou um tempinho, mas acordou no Brasil, um eventual fechamento da Jovem Pan, eles podem acampar qualquer tipo de desculpa, será o momento em que o mundo vai acordar. Porque quando temos um ex-presidente da República que, por uma desculpa, por uma desculpa, vamos dizer assim, ou melhor, por uma tentativa jurídica muito mal baseada do ponto de vista do direito, é declarado inelegível, como presidente Jair Bolsonaro, no mundo não acorda, porque Bolsonaro não era considerado muito amigo, por exemplo, da União Europeia, muito amigo de outros governos que estão mundo afora. No caso de uma televisão, não é possível ignorar o que está acontecendo no Brasil, mesmo essa televisão tendo posições políticas críticas ao governo. Então, um eventual fechamento da Jovem Pan seria o momento, provavelmente o momento no qual o mundo acordaria com aquilo que está acontecendo no Brasil, porque o mundo ainda não se tocou do que da degradação da democracia que a gente está vivenciando no Brasil. Então, torcemos que isso não aconteça, que a União Europeia não seja fechada, mas caso isso aconteça, será um tiro no pé gigantesco por aqueles que não querem que o Brasil continue sendo uma democracia. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, né? Falando a vocês que estou viajando por isso, tá esse cenário, essa imagem ruim, tenho que aparecer porque faz parte aí das políticas da plataforma, né? Então, a gente tem que reagir ao vídeo, é o estilo do nosso canal, a gente reage aos vídeos dos jornalistas, né? Eu sei que às vezes muita pessoa fala, ah, mas por que você fica aí parada, não sei o quê. É porque faz parte, né, pessoal? Faz parte aí. E eu acho também que será um tiro no pé, só que a sede, né, a gana pelo poder, às vezes ela acaba cegando a pessoa, né? A pessoa acaba ficando cega, não enxerga o que está fazendo e acaba sozinha. Olha para todos os ditadores que já se foram, é para todos que tentaram causar um dano enorme no mundo, né? É só olhar para todos eles. Os que não se suicidaram, né, se lançaram aí numa numa lamaçal, numa podridão e acabaram se perdendo ou muito novo ou ao final da... meio, entre o meio e o final da sua... da sua vida, né? Essa... esse é o destino, porque o poder, às vezes, ele acaba cegando essas pessoas e elas acabam se perdendo na trajetória da vida, danificando muitas vidas, né? porque esses ditadores aí, eles acabam destruindo muitas vidas. Basta a gente olhar o que está acontecendo agora lá em Israel, né? Pessoas que estão em outros países curtindo o seu dinheiro, financia um ódio de uma... de um povo contra o outro, por motivos a gente não tem, assim, em mente, né? Por que motivo alguém financia esse tipo de conflito? Não dá pra achar um motivo, né, gente? Infelizmente, não tem como. Você quer financiar um confronto? Beleza, um confronto, mas terrorismo? Aí não, né? Aí não. financiar terrorismo é complicado. Agora, confronto, que é uma guerra, não sei, né? Não é legal, não é legal, mas é tipo, é mais aceitável, né? Porque guerra, desde que o mundo é mundo, existe. É mais aceitável do que o cara tirar o dinheiro do bolso dele pra financiar um terrorista. É difícil mesmo engolir, e é muito difícil de engolir isso. Mesmo que essa pessoa vá ter, sei lá, algum benefício, algum lucro ali na frente, caso dê certo aí, né? Porque, às vezes, tá também querendo algum lucro financeiro, alguma coisa, caso quem ele tá financiando ganhe também, né? Não sei como que funciona isso daí, se é só pelo ódio mesmo, ou se é pela... por dinheiro, que é algo, sei lá, pensar em dinheiro em cima de sangue de pessoas, né? É um negócio meio... meio louco, né? Pra gente. Que o mundo tá passando hoje é um negócio muito, muito estranho. Sei que o áudio tá ruim, tá, pessoal? Tá baixo, mas não consigo configurar aqui pelo notebook. Mas é isso aí, gente. Tá difícil, tá difícil quando você tá por dentro de tudo que tá acontecendo, Quando você tá por dentro das notícias, da verdade, às vezes, é até bom não estar, mas quando você vê e está por dentro de tudo que tá acontecendo é muito triste. É, e o Donald Trump é um dos caras que podem, né, acabar influenciando em alguma coisa aqui no Brasil. E ele tá bem, bem próximo aí da vitória presidencial, né? Ele venceu as primárias, ele perdeu por um estado, mas lá nos Estados Unidos é diferente, né? Eu não sei como funciona, tem um estado lá que ele conta mais forte, parece que ele ganhou nesse estado. Isso aí acaba dando a vitória nas primárias e geralmente quem vence as primárias geralmente, né, é até óbvio mudar, pessoa mudar de ideia em um curto espaço de tempo é bem difícil. Acredito que ele será o novo presidente dos Estados Unidos e ele estando lá o negócio pode mudar um pouco em questão aqui do Brasil, né? Eu acredito que pode mudar sim, porque o homem ele é um cara temido no mundo, né? Não adianta falar que não porque é o país mais forte do planeta, pelo menos é o que eu acho, né? A não ser que tenha alguma atualização e isso deixa aí os países com bastante medo porque ele é um cara que não é só de falar. Vou ficando por aqui, não saia do vídeo sem deixar o seu like, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, botão aí abaixo escrito inscreva-se. Valeu! Tchau! Tchau!